Música Bom, o GECA é a jornada esportiva, cultural e científica do Colégio de Aplicação. É um momento em que os professores, junto com os alunos, eles podem apresentar as atividades que foram desenvolvidas ao longo do ano. Então, assim, é um momento muito esperado pelos alunos, porque é um evento onde eles têm atividades tanto de ensino, pesquisa e extensão. Nós estamos reunindo atividades de artes, na parte cultural, atividades de arte, atividades do festival de performance. Hoje, estamos realizando a francofonia, tem a parte científica, onde nós vamos estar oferecendo oficinas e minicursos, oficinas científicas, minicursos, ofertados tanto por professores aqui da casa, como também por estagiários da graduação aqui da universidade. Como é que o aluno se encaixa? O aluno, ele é o protagonista. O trabalho que você está vendo aqui é o quê? O trabalho produzido pelo aluno durante todo o ano. Por isso, por exemplo, na entrada da escola você tem o quê? Você tem todos aqueles trabalhos de arte na passarela de entrada. Aquilo é a produção acadêmica dos alunos nas disciplinas de arte. A francofonia é o trabalho desenvolvido pela área de linguagem franjeira francês com os alunos. O aluno é sempre o protagonista. Na parte de ciência, na parte científica, você tem oficinas ofertadas pelos professores, mas, por exemplo, ontem que foi o nosso primeiro dia, foi o dia das apresentações e exposições científicas. Então, todo o trabalho científico, acadêmico, produzido pelo aluno, ele desenvolveu e ele apresentou ontem a comunidade escolar interna e a comunidade externa. A feira da francofonia, ela começa em 2013, com o intuito de reforçar a língua francesa no ensino básico, na escola básica. Por quê? Porque, na verdade, o colégio de aplicação é a única escola em todo o estado que tem o francês como disciplina regular. Ou seja, aqui é obrigatório as três línguas, francês, espanhol e inglês, no ensino fundamental. E no ensino médio, o aluno opta pela língua que ele quer se aprofundar. Então, além da sala de aula, era preciso alguma coisa que reforçasse esse ensino de francês, que desse visibilidade ao nosso projeto. Então, em 2013, nós criamos a Feira da Francofonia. Em 2014, a feira passa a ser parte integral da escola, ou seja, passa a ser parte do calendário da escola. A partir daí, ela começa a se mover de acordo com o calendário da escola. E esse ano, especificamente, ela caiu na GECA. Ano passado, nós trabalhamos, em novembro, que era a Semana da Consciência Negra, trabalhamos países africanos que falam francês. No ano retrasado, países da Copa do Mundo. Então, é algo sempre que está próximo do aluno. E os alunos compram a ideia. E isso é maravilhoso. O detalhe interessante desse ano é que o ensino médio passou a participar. Nessa sala de francês que estamos, nós tivemos uma exposição, que é uma espécie de montagem do Rio Sena com os museus, que foram apresentados pelo aluno Romo, que teve uma experiência de ter morado na França e no Canadá. Então, ele recebeu os convidados falando em língua francesa. Eu cheguei no Colégio de Aplicação no ano de 2006, quando eu passei no concurso e vim para o colégio. E eu percebi que o colégio precisava de atividades ligadas à cultura, até para divulgar a produção dos alunos. Então, eu criei a Mostra de Arte com o objetivo de a gente apresentar, no final do ano letivo, toda a produção da disciplina Artes que a gente faz aqui. Então, na verdade, o que a gente apresenta é o resultado das aulas, do que foi desenvolvido nas aulas durante o ano letivo. Então, a gente trabalha com tópicos de história da arte e com artistas de períodos diferentes, de estilos diferentes. Então, a produção está sempre relacionada ou a uma época, ou a um estilo, ou a um artista. Então, todas as obras possuem referência, tudo que foi produzido possui referência em basamento na história da arte, que foram os tópicos estudados pelas turmas. Hoje, a gente tem, dentro do colégio de aplicação, um aluno que entende arte como uma forma de conhecimento, e não como algo para passar o tempo, para distrair, para relaxar ou para fazer pequenos trabalhinhos manuais. Então, toda a produção, e a gente produz muito aqui nesse laboratório, mas toda a produção está contextualizada, ela está relacionada diretamente com o tópico da história da arte. Então, eu acho que o nosso aluno hoje tem condições de observar uma obra de arte e poder apontar a que período ela pertence, que estilo ela está sendo desenvolvida, e apontar outras características na obra, que facilita a leitura dele de mundo. O desfile performático, a ideia é que os alunos construam uma roupa, um figurino que saia um pouco do lugar comum, que gere estranhamento. Nas primeiras edições, a gente trabalhou com temáticas livres, os alunos escolhiam os temas que gostariam de construir sua roupa, e nesse ano a gente focou a temática tropicalia, a partir das referências do tropicalismo, eles construíram esse figurino que causa uma certa estranheza. Essa é a ideia do desfile performático, é gerar um estranhamento. Ele é muito interessante porque a gente percebe que tem uma expressão ali, uma criatividade muito latente, o resultado esse ano foi bastante interessante, teve roupas extremamente criativas, e eu vejo uma possibilidade que eles têm justamente de estar desenvolvendo essa criatividade. Então, eles saem do colégio com uma outra visão de mundo. A mostra de arte, ela nos ajuda a entender esse meio artístico, as inovações artísticas e a compreender um pouco mais da arte contemporânea, nos ajudando a interferir mais nesse mundo da arte tão imenso e criativo. É uma forma dos alunos poderem participar da escola mais, ficar mais um pouco da escola, participar dos esportes, das oficinas que tem, os produtores também ajudam a gente e tal. A GECA, nesse momento, é um momento da gente poder fazer uma comemoração, uma grande comemoração da escola e de todo o trabalho que teve durante o ano. Na parte esportiva, é um momento que a gente pode compartilhar, não só competir, mas poder compartilhar com os colegas. Então, apesar de ser uma parte de competição, é um momento em que as turmas se unem, as turmas podem torcer, podem comemorar suas vitórias. Então, é um momento que a gente consegue confraternizar também na parte esportiva. E a gente tem diversas modalidades, futsal, vôlei, basquetebol, queimado, temos disputas, jogos de tabuleiro também, xadrez, dama, dominó, ligue 4 e algumas outras modalidades que não estão em características de jogos, como cabo de guerra. A gente tem esse conjunto de competições durante a parte esportiva. Eu acho que a parte estrutural é muito bacana, ela nos dá bastante condições. O CODAP tem uma parte estrutural bem interessante também, né? A gente acabou de, esse ano, acabou de inaugurar uma sala de práticas corporais, com tatame, climatizada, o que nos permite um trabalho diferenciado. Muitas vezes a gente não consegue trabalhar quedas, solo, e a partir de agora a gente vai conseguir trabalhar isso aqui na escola. Então, isso diferencia o nosso trabalho, a possibilidade de trabalhar com os nossos alunos. Então, realmente, a parte estrutural da universidade, a questão da pista de atletismo, que agora a gente já começa a fazer uso, poder fazer uso na parte de atletismo, que já vínhamos fazendo em momentos anteriores, mas agora ela, com a reforma que teve na pista, a inauguração da pista, a gente tem mais possibilidades. Mas, além disso, a gente tem um corpo docente muito qualificado, né? E que não se resume ao corpo docente que eu estou falando, dos professores de educação física. Mas a gente tem um corpo docente e um diálogo com as licenciaturas e com os cursos de graduação que nos ajudam bastante. Então, a gente tem sempre a presença de estudantes da graduação e que vão tensionando o nosso fazer no processo de trabalho do colégio, né? Então, isso qualifica bastante e isso amplifica, né? Amplia as possibilidades de a gente trabalhar com os nossos alunos. Legenda Adriana Zanotto